Que filho não segue conselho, filho só segue exemplo Nossa O filho ele não vai ser o que você fala Ele vai se tornar o que ele vê Ponto Por que que eu amo a oração? Por que que eu amo o secreto? Por que que eu amo a palavra de Deus? Você pode achar que é hipocrisia, você pode achar que eu tô querendo ser mais santo Isso foi gerado em minha vida inteira Eu acordava pra ir pro banheiro, quem tava de joelho dobrado? Os meus pais Eu acordava às seis da manhã, quem é que tava lendo a Bíblia? Os meus pais A gente antes de comer, quem tinha que orar? Toda quarta-feira à noite, aonde que tinha culto? Na minha casa E não tinha essa de eu não quero orar Meu pai dizia, não, você vai orar sem querer Minha mãe dizia, vai orando sem querer Que aí conforme você vai orando, vai gerando a vontade dentro de você Aonde eu aprendi isso? Dentro de casa Então não adianta, não adianta Você querer posar de uma coisa que você não é E o filho tem essa sensibilidade, amiga Esses dias Aconteceu algo muito interessante Nós compramos uma nova geladeira E a geladeira que está lá em casa, que não está velha Que não está quebrando nada disso Por uma questão de espaço De utilização mesmo Eu falei, não, precisamos de uma maior Muita criança Muita gente Aleluia Aí eu falei, vamos dar essa geladeira Pra uma pessoa Aí meu filho falou assim Nossa mãe, como nós somos generosos, né? Tem pessoas que vendem E a gente não A gente sempre abençoa alguém Olha, ele se incluiu Ok Como nós Amém Como nós somos generosos Sabe? Ele está Às vezes você não tem noção De o quanto a criança está absorvendo O quanto eles estão aprendendo O quanto eles estão nos observando Amém E sugando tudo aquilo Isso é muito sério E o que eu acho interessante É que você teve a percepção Da percepção dele Sim Né? Sim Ele teve a percepção Do ambiente Do ambiente E a mãe teve a percepção Da percepção do filho Você acha que hoje Os pais Aí inclui pai e mãe Eles estão um pouco que desatentos Muito Do 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 que está acontecendo dentro do filho Muito amiga Muito Isso aqui ó Se tornou pai e mãe de muita criança Ok O celular se tornou autoridade sobre muita criança Uma moça chegou pra mim e falou assim Isso foi pra uma caixa de perguntas Que até hoje Toda hora eu recebo uma atualização do Instagram Com alguém comentando Com alguém compartilhando Que a moça disse assim pra mim Como é que você conseguiu não dar celular pro teu filho? Aí eu disse Por quê? Ah eu vi essa e comentei Há 10 anos atrás Eu gerei Me tornei mãe Eu e meu esposo somos autoridades sobre ele Isso é muito sério As mães agora estão se colocando no lugar de filho Os filhos estão se tornando autoridade Porque o que aconteceu? A mulher foi pra rua Não foi por isso que a mulher brigou a vida inteira? De ser respeitada De ganhar um lugar na sociedade De ser honrada à altura que o homem é De ganhar o mesmo salário Até mais Ok Só que o que eu prego E o que eu friso pras mulheres É o seguinte Se você não dá conta pra ser maravilhosa lá fora E maravilhosa dentro de casa Fique apenas dentro de casa Porque uma hora minha amiga Essa conta vai chegar E quando chega Ou repense a maternidade Uau Não é? Ou repense a maternidade Lembrando que Muitas vezes Essa pessoa Que não vai Não quer ser mãe Por escolha Ou mãe biológica Ou mãe adotiva Lindo Tá? Que ela é livre pra escolher Ela também tem que pensar no futuro Quem vai me dar suporte Quando eu for idosa?